Olá galerinha, tudo bem com vocês? Welcome, galerinha do quarto ano, seja muito bem-vindo, ok? Hoje estaremos corrigindo algumas páginas sobre o nosso conteúdo Body Parts, as partes do corpo, ok? Vamos estar corrigindo aí, tá certo? Páginas 23, 24, e aí justamente ali aquela canção, né? Ellen show the knees and toes, knees and toes Vocês lembram dela? Vamos aprofundar mais, tá certo? Vamos atuando essa canção e também aprofundar as pronúncias e escrita Sobre esse assunto, sobre as Body Parts, sobre as partes do corpo, tá certo? E também teremos duas páginas aí, atividade para casa Será uma de escrever e a outra também, só que a outra será uma cruzadinha Tá certo? Então, sejam muito bem-vindos, welcome Vamos lá, seguir aí para a nossa aula, tá certo? Muito bem Então, é só mostrar aqui a página aqui, ó 24, 25 e 26, né? Serão aí as atividades para casa, tá certo? Vamos aí Relembrar aí a escrita e a pronúncia Dessas partes do corpo, ok? Vamos lá Partes do corpo, né? Já tinha falado um pouco para vocês Mas relembrando aqui A gente começou na página 21 Antes de mostrar a página Vamos ver aí a fala e a escrita Por exemplo, aqui nós temos aqui, ó Os nomes em inglês, eu coloquei aqui colorido Nose, significa nariz Aia, olhos Leg, perna Foot, é o pé E a diferença que eu expliquei também, ó Feet, já é os pés, né? É o plural Aqui, ear, é o ouvido Certo? Ear Knee, é o joelho Certo? Finger, é o dedo das mãos Mouth, é a boca Certo? Temos outros também, né? Toes, como dedo dos pés Aqui, gente Essa daqui é para a gente desembaralhar Vocês lembram, né? A gente já fez ela Tá certo? Aqui tá errado E a gente tem que colocar É... já devo ter feito com vocês A escrita correta Beleza? Muito bem Aqui eu tinha explicado para vocês, né? Hand É a mão Finger Dele dos pés Das mãos, né? E toe Dele do pé É muito importante para a canção Você saber completar a canção Lá da página 23 24 Se eu não me engano É 23 É 24 Tá certo? Muito bem Essa página 22 Certo? Page 22 A gente também deve ter corrigido já Mas só lembrando, né? Nós temos aqui o caça-palavras E pra quem não fez Faça Certo? Fazer agora Pra ficar bonitinho Corrigida a atividade de vocês Aqui nós temos aqui, ó Mouth Certo? Que significa A boca Finalzinho aqui Nós temos aqui, ó Hand Significa a mão Essa palavra aqui bacana Aqui nós temos aqui, ó Fruit Que é o pé Singular Nós temos aqui também, ó Na primeira coluna Leg Certo? Leg Esse circulinho aí Na terceira linha aqui Nós temos, ó Nariz, ó Acabemos de ver Nose Aqui embaixo do final do nariz Nós temos aqui, ó Eye Que é o olho Ok? Conferindo, né? E aqui na última linha Começo Finger Dedo do pé Dedo da mão, perdão E aqui o final Toe Dedo Do pé Aqui no meio Nós temos aqui Quarto ano, ó Ear Que é o ouvido E Arms Que são os Braços Tá certo? Muito bem Então Espero que vocês tenham conseguido fazer Aqui, gente Já tenho dado pra vocês Até o 4, né? Até aqui Já tinha feito pra vocês Aqui vocês terem que fazer O 5 É a leg Que é a perna Foot Que é o pé Número 6 Eye É o olho Número 7 Certo? Aqui Hands É o número 8 Certo? A mão Finger É o número 9 Dedo das mãos E o 10 Toe Dedo dos pés Confere Espero que todos tenham feito Certo? Essa escrita aí Bem importante Para É O TD de vocês Certo? O assunto que tem que virar Aqui foi a página 23 Certo? Quem não lembra Era pra gente Relacionar Colocar aí A letra O item Da figura Ao seu nome em inglês Aí eu fiz o A Certo? Fiz aqui o item A Que é a mão Hand O item B É o ouvido Ear O item C É o nariz Nose Aqui D Olho Tá lá o D Na figura do olho A E Coloco aqui no A E tem E Mouth Que é a boca Tem F Leg Que é a perna G É o knee Que é o joelho H Arm Que é o braço Ok H I Aqui é o foot Né? Que é o pé Eu deixei aí Mas você pode colocar E o J É o Finger Finger É o dedo Ou das mãos Ok? Então Se você conseguir também fazer Parabéns Na página 23 Ok? Agora gente Nós vamos aí Para A próxima página Daquela canção Bem bacana Ainda estou deixando Só a metade Para vocês Terminarem Vou corrigir Apenas essa Essa metade Né? Da página 24 E a outra Você Você pesquisa bem direitinho E faz Tá certo? Para completar A canção A outra parte Do outro lado Da página De vocês Fala sobre Quarto ano É Cotovelo Pés e mão Pés e mão Então você vai colocar Os nomes aí Que faltam É In English Certo? Write In English Vamos escrever Em inglês Tá certo galera? Muito bem Vamos relembrar a canção Muito bem Vamos lá Vamos relembrar aqui a canção Vamos lá Cabeça, ombro, joelho e pé Certo? Essa é a primeira parte Que a gente viu aqui A metade da página 24 Vejam aí Já tá feito As respostas Bem corrigidas Então vocês viram aí Que eu completei Vou cantar mais uma vez Para vocês entenderem Certo? Depois eu coloquei aqui Head Que é a cabeça Como é que escreve? H é A D Head And shoulders Knees Que é o joelho And toes Que é o dedos dos pés Que tá no plural S Dedos dos pés Aí depois Eyes Que são olhos And ears Ouvidos And mouth Boca And nose Que são o nariz Aí repete de novo O que tem lá no começo Head Cabeça And shoulders Que é os ombros Knees And toes Aí depois Knees De novo And toes Ok? Então Você já deve estar Bem ouvindo bastante Essa canção Aí depois nós temos A outra parte Vou deixar para vocês ainda Quero para vocês Refletirem mais Pensarem mais Dar um pouquinho De mais trabalho Na mente de vocês Para vocês Completarem A página 24 Certo? São as outras partes Cotovelo Pés E mãos Que faltam aí Na página 24 De vocês Tá bom? Ok Vamos continuar Agora sim Atividade de casa Na página 25 E 26 Ok galera? Página 25 É a nossa Cruzadinha Certo? Essa cruzadinha aí Bacana Já tem aí Respondido aí No livro de vocês Já tem No livro de vocês Já tem aí Essa Essa Coluna aqui Mas aquela Só a gente está dizendo Parts Of The Bory Que quer dizer As partes Do corpo Ok? Então as partes Do corpo Você vai Fazer Que nem aquela Página 23 Você vai olhar Para o número E lembrar Poxa Ah então Essa parte Aqui é a cabeça Então cabeça Em inglês Vai ser Essa escrita aqui Você vai completar Aí a cruzadinha Bem fácil Né? Já tenho aqui Para vocês O item 14 E 15 Certo? Só para vocês Terem um exemplo O item 14 Nós temos aqui Ele está direcionando Para o joelho Ok? Joelho em inglês Então é Knee Começando com K K mudo Né? Knee K N E E No caso É só um joelho Que ele está mostrando Então é apenas Knee Um joelho Ok? Então você já coloca aí Para não esquecer E o item 15 Certo? O item 15 Tá bom? Ele já está colocando aqui Dois ouvidos Então vai ser no plural Né? Então seria Ears É o E A R I S No final Ok? Quatro letrinhas Também Ears Que quer dizer Ouvidos Certo? Lembrando gente Que ouvidos Também A orelha Também faz parte Do ouvido Tá bom? Muito bem Ok? Então nós temos aqui Ó Uma, duas Então São No plural Então Por esse exemplo Você já vai olhar os outros Ah, então o item 1 O item 1 é o que? É o Braço Então você vai escrever Onde tem Começa lá o 1 Né? Vai procurar E colocar o braço Em inglês Certo? Escrever lá O item 2 aqui Nós temos O dedo da mão Lembra que eu falei O que é dedo da mão Em inglês? Você vai escrever Corretamente Em inglês O dedo da mão Olha aqui Que bacana também Nós temos aqui O dente Certo? Vocês procuram Essa palavra Ela é diferente A gente não tinha visto Que é o Dente Né? Quando a gente fala Brush your teeth Vou falar aqui Para vocês Depois procurarem Na escrita Dente Em inglês A gente fala Teeth Certo? Começa com T Teeth Então você vai Ver aí Pode até pesquisar Para fazer Esse item 3 Tá bom? Aqui a gente já sabe É o Nose É o nariz Em inglês Você vai escrever O 5 É a boca Também em inglês Certo? É a boca em inglês Você vai Colocar o nome Da boca em inglês Aqui gente Lembre que É diferente O item 6 Nós temos o que? Dois pés Então é o Pés no plural Tá bom? Não confunda aí Com apenas um pé O item 7 Nós temos aqui o Não é o pé gente É o dedo dos pés Certo? Então você vai Colocar o dedo do pé aí Ok? Lembra como é que escreve 8 É a mão Em inglês 9 É a perna Em inglês Você vai escrever 10 Lembra gente Aqui Ele estava com a setinha Apontando para o Cotovelo Certo? Cotovelo Certo? Vai ser o cotovelo Em inglês Não o braço Que nem o número 1 Aqui será o braço Já o número 10 É o cotovelo Beleza? Aqui é o Tá lá até Na nossa canção Certo? Que é Os ombros Em inglês 12 Cabeça em inglês Já sabe Tá na canção também 13 Também está lá na canção Em inglês Tá bom? Tá lá na canção Em inglês Certo? No plural Ok? Pra vocês fazerem Essa cruzadinha Em inglês Próxima É a página 26 Galera Aqui você vai Escrever De acordo Com o que a professora Tá falando aqui Ó Que aí vocês escrevam Por exemplo A mão em inglês Aí você vai lá No quadradinho da mão E escreve A mão em inglês Cabeça em inglês Você vai lá No quadradinho Que está referindo A cabeça Vai colocar o nome em inglês Mesma forma Com os demais Ó Ombro Vai lá e coloca Ombro em inglês Certo? No caso aqui É o braço Tá falando do braço Tá bom? Braço em inglês Aqui é a Perna Em inglês Pé no caso E aqui há O joelho Tá vendo? Joelho Aqui é o joelho Tá certo? Então você vai colocar Esses nomes aí Em inglês Tá certo galera? Então é isso Essa é a nossa atividade Com certeza Acho que é a última Com certeza Desse Conteúdo Das partes do corpo Então Até a nossa próxima aula Ok? Have a good exercise Bom exercício aí Página 25 E 26 Lembrem Quarto ano E até a nossa próxima aula Bye bye Tchau 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 Tchau